40% do lixo que é recolhido diariamente em Santos poderia estar sendo reciclado. São toneladas de plástico, papelão, alumínio, vidro e outros materiais que, misturados com o lixo comum, são levados ao aterro sanitário do Sítio das Neves, ajudando a esgotar a capacidade de armazenamento e compactação do local. Todo esse material poderia estar sendo reaproveitado pelas cooperativas e usinas de lixo reciclável, gerando renda para as pessoas, reduzindo o impacto sobre o meio ambiente e a cidade. É isso que a gente pretende no futuro, tentar reaproveitar o máximo dos resíduos que a gente gera em casa. Para que isso aconteça, a Prefeitura lançou o projeto Recicla Santos, que chegou para regulamentar a destinação final do lixo. A partir de agora, a reciclagem do lixo limpo passa a ser obrigatória na cidade. Funciona assim. Os pequenos geradores de lixo reciclável, como casas, prédios e pequenos comércios, devem separar, limpar e armazenar o material que, posteriormente, deve ser destinado para a coleta semanal da Prefeitura. A partir do momento que eu tenho lixo reciclável, já separo para ir lá para baixo limpinho. O lixo úmido e não aproveitável continua a ser levado para os contentores da Prefeitura ou aos locais apropriados para a coleta diária. Já os resíduos especiais, como óleo de cozinha e pilhas, e os que não são recicláveis, como lâmpadas e aerosóis, precisam ser entregues nos locais apropriados. A lei permite que os edifícios residenciais possam entregar o lixo reciclável para cooperativas particulares cadastradas pela Prefeitura. Eu pretendo comunicar os condôminos através de aviso nos elevadores e através até de aviso colocado no boleto do condomínio. A lei determina que os grandes geradores comerciais deverão criar serviços próprios de coleta e armazenamento do lixo reciclável. Vale lembrar que lixo úmido ou orgânico é o lixo de origem vegetal ou animal, como papéis sujos, madeira, ossos, restos de comida, fraldas e absorventes. O lixo reciclável são as embalagens, plásticos, papel e papelão, vidro e metais. Já os resíduos especiais e não recicláveis são produtos como eletroeletrônicos, pneus, latas de tinta, baterias e lâmpadas. Vamos deixar a preguiça de lado e vamos começar a reciclar, que faz bem para o planeta, né? Que cada um faça a sua parte, que tenha consciência ambiental e pense no nosso futuro, um mundo melhor, uma cidade melhor, com mais qualidade de vida, né?